Os monstros existem, os fantasmas também, eles vivem dentro de nós, e às vezes eles ganham. Stephen King Baseado nisso, veja no vídeo de hoje, os vídeos mais sinistros da internet parte 2, do Arte890 aqui, editor, lasca a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro O que é isso aí? Amor? 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 Eu já tenho todo esse pedaço listo, todo empacado Ahorita só me falta recolher o que é a cama, o closet E aí está O que se fez? 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 O que é isso? É lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto